Música E hoje nós vamos fazer um day tour para o Uruguai saindo aqui da cidade de Buenos Aires Então a gente está aqui no terminal de ônibus onde você pega um bilhete e vai fazer a imigração agora Música Aqui no bar que você pode tomar um café da manhã Eles servem café aqui, tem alfajor, tem croissant, tem vários tipos de bebida, salada de fruta Música Música E aqui dentro do bar você tem um dirt free Aqui na parte superior tem parte de cosméticos e perfumes E aqui na parte de baixo você vai encontrar chocolates, bebidas alcoólicas e muitas outras coisas, olha só Música E chegamos em terras uruguaias Então assim que a gente sai do barco já tem aqui um quiosque onde você já pode mostrar o seu cupom da reserva do city tour e tudo que vai acontecer na cidade incluindo almoço Então se você quiser adquirir esse tour de ida e volta de Buenos Aires para você conhecer também o Uruguai em mais um dia Eu vou colocar o QR Code aqui na tela onde você pode consultar todo o descritivo desse passeio O preço atualizado e ir direto com os nossos atendentes lá no WhatsApp Música E o nosso primeiro ponto de parada é na Plaza de Toros Aqui vai uma dica para vocês Se você pegar o ônibus sente do lado esquerdo que ela vai dando as instruções e é onde você está olhando Se você sentar do lado direito você não vai ver praticamente nada, você vai ficar ouvindo as instruções Aqui no Uruguai existem 19 departamentos Então capital Montevidéu E tem Colônia que está aqui atrás E mais 17 Então nesse tour a gente acaba visitando alguns pontos E agora estamos aqui na Colônia para tirar fotos ali no letreiro Vamos Fernanda tirar fotos no letreiro? Música Música E galera, depois do navio a gente está fazendo um passeio contemplativo E agora são cerca de 11h30 da manhã Ela deixa a gente à vontade para fazer o que quiser E inclusive você tem a opção de ter esse tour com o almoço incluído Música Depois de caminhadas, fotos e tudo mais A gente chegou agora aqui no restaurante que a gente vai almoçar Ela está com fome? Ela está com fome? Vai comer comida uruguaia? Vou! Vamos galerinha! O que será que é uruguaia? Olha eu acho que tem as carnes uruguaias, tem cervejas e no almoço é incluído entrada, prato principal e sobremesa Então esse aqui é o cardápio E as bebidas são a parte, a gente pegou uma coca-cola porque gente está calor Coca-cola e chegou empanada de entrada e já já vem os pratos aqui Música Para conseguir pagar suas coisas aqui, então não se preocupa com isso Uma outra coisa legal aqui é a possibilidade de você fazer aluguel tanto de bicicleta Para dar uma volta pela cidade ou também com carrinhos aqui ó Música Paradinha para o café depois do almoço, Fernandinha está aqui apreciando a moeda uruguaia Virou uma lembrancinha porque não vai fazer mais nada com isso agora E está quente hein, quantos graus? 35 Está sofrendo? Estou, já pegou uma água aqui também A gente anda dois passos e já quer parar Música E nesse final de tarde estamos finalizando o nosso deitura aqui no Uruguai Então foi um passeio super gostoso que a gente fez tudo isso que a gente mostrou para vocês E ainda no final do dia aqui ó, deitados relaxando numa praça arborizada Arborizada, as sombras, cheio de passarinho Eu curti muito Está vendo o QR Code aqui na tela? Só apontar a câmera do celular para ele Que vai estar o pacote, que você vai falar com a gente pelo WhatsApp E pedir informações do pacote da Argentina para fazer o deitura aqui no Uruguai E é isso aí, valeu, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau